Gente, é o seguinte Se não for filmado, vocês não vão acreditar Um cachorro Aqui em Assis, Chateaubriand Desengatou o carro Aqui no centro E quase provocou um acidente Estamos procurando o dono do cachorro Mas não achou ainda Dá uma olhada aí Olha onde que ele foi parar Estava estacionado aqui o carro O cachorro desengatou Em frente a praça central E o carro foi parar em cima do meio fio Dá uma olhadinha aí Já vou mostrar pra vocês Bem de pertinho o cachorro Sorte que não pegou ninguém, que não tava cruzando Ninguém Mas dá uma olhada aí É coisa que acontece só aqui em Assis, Chateaubriand mesmo Só um momentinho Deixa eu passar o trânsito aqui Já vou mostrar pra vocês Dentro do carro Quem que foi o autor Da manobra Que aconteceu Aí o autor da manobra Aí o autor da manobra Olha aí Quase pegou a moto Sorte que não atropelou ninguém Aí Tão vendo, né Olha aí Olha aí E aí